Pesquisa XP e PESP divulgada ontem trouxe tantas más notícias para Jair Bolsonaro que eu nem sei por onde começar o vídeo de hoje. Eu vou dar uma de Dória. Toma, Bolsonaro! Vai entender mais? Se liga no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021. E eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito, não vacile. Inscreva-se aqui no canal, sim, porque você ganha, sim, você ganha. Vídeo novo todo dia, mas é todo dia, sim, é todo dia, é todo dia, é todo dia. Tem vídeo novo por aqui, de segunda a sexta e sábado e domingo também. Eu estou aqui no youtube.com.br Pabllo Costa com os vídeos, com os temas que eu sei que você curte. Cultura, democracia, política, história, cidadania e tudo mais que se passe em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile. Inscreva-se no canal, sininho na fita, notificações aí no astral, porque o youtube te avisa, assim, quando pinta coisa nova por aqui. E todo dia pinta coisa nova por aqui. Muita gente entrou em contato comigo, muita gente não, algumas pessoas, se isso é justo no quantitativo, falando desse videozinho do Dória, que você vê agora aqui. Um criminoso que será julgado pela história e será julgado por tribunais, seja no Brasil, sejam tribunais internacionais, é prova de que esse país tem grandeza. Porque sobreviver a um período tão dramático da vida mundial, com um negacionista dizendo que isso era uma gripezinha, um resfriadozinho, não use máscara, alguém que tira máscara de criança, alguém que compra cloroquina e não compra vacina, e o país sobreviver a isso, esta é a grandeza do Brasil. Este é o legado triste, mas que nos traz força para saber que o Brasil é maior do que aquele em que o comanda. Toma, Bolsonaro! Pois é, você vê assim que o João Dória estava dando uma entrevista, dissertando sobre Bolsonaro e tal, quando ele achou que tinha concluído, ele mandou aquele Toma, Bolsonaro! E essa expressão está viralizando aí no Twitter e tal, e as pessoas pediram para que eu comentassem sobre isso, e sinceramente, algumas pessoas pediram. Eu acho que é muito pouco, assim, né, cara? É engraçado, é memético, era uma entrevista que era para ser editada ali, o Tom Bolsonaro não era para sair, o João Dória se jatando da sua performance discursiva, ele é muito bom de microfone, ele é muito bom de oratório, é um cara de mídia, né? Então, ele é feliz com a sua performance ali, com o encadeamento dos seus pensamentos, contudo, eu acho muito pouco para fazer um vídeo. Mas eu sei que, quando essas questões entram aí na internet, né, e elas começam a repercutir muito e tudo mais, é interessante a gente fazer uso desse recurso memético para a narrativa política, para o estudo e análise da própria política em si, porque hoje o mundo é memético. Gostemos dele ou não, e eu pessoalmente não gosto, mas eu não dá para negar com os fatos, tipo, ah, além da gravidade, eu não gosto de gravidade, eu queria que ela fosse mais leve, para eu ficar mais de boa, mas o fato é o fato. E hoje a disputa política, análise política, construção das histórias, das narrativas políticas se dá por meio da memética, e eu não posso negar esse fato. Então eu vou entrar, que eu acho que é o grande tema do dia, que é a pesquisa XP e PESP divulgada ontem, Veja você, a contratante é a XP, a empresa, talvez, a empresa ícone da Faria Lima, aqueles que ainda não agaram o Bolsonaro. Eles ainda não conseguiram compreender a tragédia que esse governo traz para o país. Embora agora parece que, com as promessas, com as promessas não, de furo do teto de gastos, de descompromisso com a política fiscal, com a possibilidade de caótis dos precatórios, com o desespero para se arrumar dinheiro para tentar viabilizar a reeleição de Jair Bolsonaro, com o evidente fiasco de Paulo Guedes na sua gestão, e com o que tudo isso acarretou, com o descrédito geral do Brasil, isso vem acarretando de queda na Bolsa, e também a subida dos juros, que tira dinheiro do mercado de Bolsa, e o cara vai para a renda fixa, vai para o Tesouro, porque é muito mais garantido, parece que esse conjunto de obras, essa obra, esse conjunto de fatos, esse coletivo, essa obra completa, parece que começa a afastar o dinheiro do bolsonarismo. Mas assim, olha a tragédia que tem que acontecer, como é uma tragédia se o governo Bolsonaro, para que esses caras, o grosso, o capital grosso, comece a se desvincular. Então, chamar a pesquisa de ideologicamente direcionada, é só mais um subterfúgio pífio, patético, do bolsonarismo, para desqualificar a pesquisa. O contratante é alguém que comprou o bolsonarismo, de cabo a rabo, fiado por Paulo Guedes, tendo como fiador Paulo Guedes. Compreendem? Nesse contexto, vamos ler os números que a pesquisa XP e PESP traz. Sempre, tem vários links na descrição aqui, para você ver os gráficos e tudo mais, para que você compreenda, para que você tenha a leitura, mais precisa dos dados. Vamos colocar aqui alguns cenários, para que você entenda o quão Bolsonaro está sem nenhuma possibilidade, hoje, de vencer em 2022. E eu vou finalizar esse vídeo com uma análise do Kassab, que também está, o texto está linkado aqui na descrição do vídeo. que o Kassab é um perspicaz leitor do cenário político nacional. Ele é muito respeitado por isso, Gilberto Kassab. Ele é considerado alguém que consegue enxergar elementos além da visão normal. Ele tem uma capacidade de análise privilegiada na política brasileira. É assim que o meio político, é assim que os analistas o compreendem. Então, sempre quando ele fala, não estou falando para concordar ou acordar, preste atenção e tente extrair os pormenores do que o Gilberto Kassab fala. Primeiro cenário. Assim, é tanta notícia ruim para o Bolsonaro, que dá para vontade de ficar repetindo esse memezinho aqui. Toma, Bolsonaro. É, mas a gente poderia colocar ele várias vezes aqui no vídeo. Toma, Bolsonaro. Várias vezes. O que acontece? Vamos lá. O Lula atingiu 40% das intenções de voto em uma das simulações de primeiro turno. Esse é o primeiro cenário testado. Os candidatos Lula, Bolsonaro, Moro, Ciro. Certo? Lula atinge 40% das intenções de voto numa escalada. Abre 16 pontos de diferença perante Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro fica com 24% em tendência de queda. Ciro Gomes fica com 10%. Sérgio Moro com 9%. Outros candidatos somam 8%. 9% não souberam responder. Branco, nulo. 40% nesse cenário. Com Moro candidato. 40% para Lula. Moro com 9%. Bolsonaro com 24%. Toma, Bolsonaro. A verdade é que está por um 13 a vitória no Lula no primeiro turno. Hoje, mantém-se aquela questão. Em outro cenário testado, inserindo, é... inserindo Dória e Datena no... na leitura de primeiro turno, no cenário de primeiro turno, Lula perde um pouquinho. Vai para 37%. Bolsonaro 28%. 9 pontos percentuais à frente de Bolsonaro. Ciro Gomes 11%. Mandetta, João Dória e Datena com 5%. Certo? Agora vamos às espontâneas. À espontânea. À espontânea, que o principal é colocar o quão difícil é a construção de um nome de terceira via. Porque, veja você, na espontânea, a espontânea é considerada pelos institutos de pesquisa, pelos cientistas políticos, aquele voto mais consolidado que dificilmente muda de candidato. Por quê? Porque o cara pode falar qualquer um. Pode falar... Ah, meu pai. Tipo, quem você quer que seja o presidente da república? É aberto. O cara pode falar meu pai, pode falar Jesus Cristo, pode falar alguém que já morreu, pode falar... sei lá. Pode falar Ulisses Guimarães. Pode falar qualquer um. Quem que ele gostaria? Veja você a dificuldade da terceira via. Na espontânea, Lula tem 28%. 33% não sabe, não responde. 33% do eleitorado está perdido. Não tem ideia de quem vai votar. 28% diz que é Lula. 22% diz que é Bolsonaro. Somando esses votos consolidados de Lula e Bolsonaro, a gente tem 50% do eleitorado já em tese decidido para eleição para eleição de 2022. Sobra o resto para brigar com esses outros 50%. 33% não sabe, 11% não sabe ou não responderam, 33%. 11% diz que é branco, nulo. E 6% colocou em outros. Veja você que a terceira via não pegou o coração, não pegou a percepção, não está na mente das pessoas. Lula, 28%. Bolsonaro, 22%. Veja você que o voto de Bolsonaro é muito consolidado. Mas na estimulada ele cresce pouco. De 22% da espontânea para a primeira estimulada ele vai para 28%, para a outra ele vai para 24%. Ou seja, quem gosta, quem não gosta está com raiva de Bolsonaro. Toma, Bolsonaro. E aí, eu jogo na rejeição. Depois eu falo de cenário do segundo turno, Bolsonaro perde para todos. Alguns dentro da margem de erro, mas perde para todos. Rejeição. Bolsonaro atinge 61% das pessoas do eleitorado brasileiro afirma que não votaria em Bolsonaro sobre nenhuma perspectiva. Enquanto 45% é o que diz isso em relação a Lula. Veja você o quão difícil é o cenário para Bolsonaro nessas eleições. Essa pesquisa ela tem margem de erro de 3,2%. Ou seja, os pontos percentuais variam aí numa margem de 6,4%, tirando de um para o outro no limite, né? A margem de erro é essa de 3,2% para mais ou para menos. Foram mil entrevistas telefônicas e a gente sabe que normalmente quando a pesquisa é de rua o desempenho do Lula costuma ser melhor do que na telefônica. A gente já comparou isso. sempre é um equívoco e tem sérios problemas metodológicos comparar pesquisas de institutos diferentes. Eu sempre digo isso aqui para vocês. Mas quando você observa os números gerais das pesquisas feitas presencialmente na rua com as pesquisas telefônicas, Lula cresce se dá melhor quando as pessoas, quando os pesquisadores estão na rua. Tem que ser elevado isso em conta. E eles foram a campo, o instituto foi a campo entre os dias 11 e 14 de agosto. Hoje é 18, né? Hoje é 18. Então você vê, ela está quentinha aí, colheu aí o sentimento das ruas, essa movimentação toda de ataque do Bolsonaro, de voto em pressa e tudo mais. Essa pesquisa já conseguiu colher esses pontos. Estamos há 14 meses do primeiro turno. É tempo demais na política. É tempo demais. Agora, isso mostra o quão difícil vai ser a construção da viabilidade e de vender expectativa de poder para o palante aí, Bolsonaro. E aí eu chego na análise de Kassab. Aí eu chego na análise de Kassab. O que que ele fala? Bolsonaro não está se preparando e se bobear não disputa eleição. Quem está falando isso não sou eu, não é o o Zé da Esquina, não é ninguém, menos que Gilberto Kassab. Uma raposa reconhecida pelos seus pares, também raposa, como alguém de análise e percepção apurada. Tem uma leitura astuta do que acontece na política brasileira. Por que ele diz isso? Primeiro, até hoje a Bolsonaro não tem nem partido. Qual partido que Bolsonaro vai ser candidato? Cada vez que sai uma pesquisa dessa, abre uma dificuldade para ele se filiar a algum partido. Ele não consegue vender expectativa de poder. Ou ele consegue uma sigla na mica como foi o PSL em 2018. O PSL não é mais uma sigla na mica. Estou falando no contexto de 2018. Que é um topa tudo por dinheiro. É o Silvio Santos jogando aviãozinho. O Bolsonaro vai estar com mais aviãozinho de grana para jogar para cima. Pode pegar uma sigla na mica. Agora, um PP, um PSD, o PTB porque o Robert Jefferson está lá daquele jeito. Se o Robert Jefferson ficar em cana Bolsonaro vai se filiar o PTB para você ficar preso daquele jeito. Eu não sei. Você vai vendo a dificuldade disso aqui. O que o Kassab fala? Olha, observe essa fala aqui. Se bobear, Bolsonaro nem disputa a reeleição. Não está montando nenhum palanque regional, não está se preparando, só sabe fazer polêmica. Quais as alianças que ele está construindo nos estados? Quem será o candidato Bolsonaro ao governo do estado em São Paulo? Minas, é o Zema? É o novo? Rio, vai com o Kassab para a reeleição? Rio Grande do Sul, vai apoiar a Onix? Mourão? Ninguém sabe nada. Aqui em Goiás, meu estado, para quem aqui não é, para quem não está ligado, eu sou goiano, falo de Goiânia, ele vai de Caiado, ele vai apoiar o Vitor Hugo? Ninguém sabe nada. Bolsonaro não está se preparando para a eleição e está achando que ele basta jogar umas fake news igual fez em 2018, se ausentar do debate e ficar por isso mesmo. Existe uma obra para ser avaliada agora, existem quatro anos de mandato do Bolsonaro, é muito diferente em 2018. Eu sempre digo isso, 2022 vem 2018. Se ele está achando que vai repetir o fenômeno, a vida anda, os fenômenos não se repetem. Parece que o Dória está certo. Toma, Bolsonaro! E eu quero saber a sua opinião, por favor, deixa aqui nos comentários, quero saber o que você está pensando disso tudo. Se chegou até aqui, meu filho, joinha, like, deixa aqui seu joinha importantíssimo para mim, cara, sua manifestação, sua interação aqui com o vídeo, beleza? like no final de semana, ainda não sei como é que vai ser sexta-feira, mas sei que teremos convidados, vou organizar aqui, te digo, estou esperando resposta, sabadão, clássico e tradicional, morgue e coça, beleza? Conto com você nas lives no final de semana, conto com o seu like, conto com a sua interação. Rapaziada, excelente quarta-feira para você e é nóis!